Música Fiquei muito feliz em saber que resolveu o problema com o tesouro Bom, também estou muito feliz, majestade Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Piedra E hoje a gente está aqui, a gente está gravando a continuação O novo bloco, né? O novo bloco do Enquanto a Cereia É demais, gente E está muito legal, estamos tendo tretas, estamos tendo romance, estamos tendo tudo Então você tem que ficar ligado para assistir os novos episódios e ficar aí atento E gente, eu queria agradecer a todo mundo porque a gente chegou em 400 vídeos do canal Uuuuh! Uuuuh! E os 80 milhões de visualizações Caramba! Gente, muito obrigada de verdade, queria agradecer muito, muito, muito Todo mundo que assiste Todo mundo que assiste, que curte, que comenta, que compartilha, que acompanha, tudo, tudo, tudo Muito obrigada de verdade, sem vocês não terem que acontecer, então muito obrigada de verdade E eu queria avisar que a Piedra Duque também tem um canal no YouTube Tenho, que é a Piedra Duque, eu estou postando coisas, tem vídeos antigos também, mas eu estou querendo dar uma reanimada no meu canal Então fiquem ligadinhos, Piedra Duque mesmo é normal, eu tenho certeza e eu quero que vocês gostem Então, gente, não sei se vocês sabem, mas tem uma pessoa que está fazendo 18 anos Ele vai virar adulto, será que ele tem essas responsabilidades? A gente não, não sei, não sei Talvez, talvez E cadê ele? Uhuuuh! Gabriel Felipe! Manda pra Parabéns! Parabéns pra você, né? Nessa data querida! Muita felicidade, né? Muitos anos devido! Uhuuuh! Parabéns, Biel, todo mundo te ama! Obrigado, gente, 18 anos, e é isso Então, gente, estamos falando de 18 anos, se quiser botar um recadinho aqui nos comentários, tá? Eu vou agradecer muito, tá bom? Muito obrigado, mandem presentes pra mim, vou colocar aqui o meu endereço, ok? Vocês podem mandar presentes também, se quiser, tá bom? Beijo, amo vocês! Beijo! Música 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 Fala, galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, estou aqui pra fazer bastidores pra vocês do websérie Encanto da Sereia Tá vindo por aí novos episódios, gente E eu vou mostrar tudinho pra vocês que tá rolando por aqui A gente tá gravando, já gravamos ontem Já fizemos algumas gravações e ainda tem muito por aí Então, acompanha o vídeo aí Música Música Gente, então, tô aqui com a Pietra Duque E aí, Pietra, muito bom? Tô ótimo! Como está sendo fazer a sua personagem aí no websérie? Sendo maravilhoso, né, gente? Ser uma sereia é sempre maravilhoso Tá aqui fazendo várias gravações Várias coisas novas, super maneiras que estão vindo aí no canal Então, ó, fiquem ligadinhos aqui Ativem o sininho pra vocês ficarem de olho em todas as novidades que vão ver Isso aí, gente E fala um pouquinho sobre a sua personagem O que que tá vindo por aí, o que ela vai fazer Bom, a minha personagem é a Serepietra, né? Eu sou uma sereia, como eu já disse Mas eu vou passar um pé um pouquinho com os humanos, né? Minha melhor amiga é a Mari E, ó, tá vendo muita coisa acontecendo Muitos romances Muitas coisas Muitas tretas, não é? Muitas, nossa, o que mais tem nessa temporada, eu acho Muitas tretas, são tretas Eu também, e vai ser demais Tenho certeza que vocês vão amar Então, fiquem ligadinhos Não se percam nenhum episódio Isso aí Beijo Música Galera, eu tô fazendo aqui parte da produção Tô ajudando eles aqui a filmar Olhando aqui na câmera Daqui a pouco sou eu Vou virar sereia daqui a pouquinho E eu vou gravar pra vocês Daqui a pouco eu vou botar ali de sereia Agora a Pietra e a Viviane estão atuando Vai aparecer um pedacinho aqui pra vocês E daqui a pouco sou eu virando sereia Galera, então agora eu estou aqui com o Gabriel Felipe E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos maravilhosos Estamos gravando muito em Canto da Sereia, gente Novos episódios estão aí pra vocês verem Isso aí, a gente tá gravando hoje Na Praia de São Conrado Isso, gente, aqui na Praia de São Conrado Cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Essa praia é linda, com esse sol do som Cara, tá maravilhoso Nossa, muito bom Tem pessoas passando Tem pessoas passando Figuração, né? Figuração Mas e aí, como é que é o seu personagem Nesses novos episódios? Bom, gente, nos novos episódios Ainda continuo sendo o Gabriel Sou a Fustina Praia Que conheceu a Mari há muito tempo Mas somos muitos amigos Só que, né? A gente sempre teve uma coisa, assim, sabe? Uma amizade um tanto colorida E aí, ao longo dos episódios Vai se revelando novidades Brigas, intrigas E eu sou a maior causadora, né? Spoiler Pois é A maior causadora A Mariana 2 Porque é muito parecida Gente, de costa é idêntico Desculpa, né? É idêntico, é idêntico Cabelo, pô, igualzão A gente, infelizmente, não tem cenas juntos Eu e o Gabriel Mas ele tem várias cenas com a Mari Eu tenho várias cenas estragando, né? É, chega pra estragar tudo Chega, né? Pra estragar tudo, pra causar Mas é isso Então acompanha os novos episódios Vão estar aí No canal da Mari, tá bom? Então não deixem de assistir Que tá muito legal Gente, olha isso São sereias? São sereias? Calma aí, pô São sereias? Como assim? Sereias na praia? Então não percam os episódios Do Encanto da Sereia Galera, valeu! Oi, gente Tô muito feliz de estar aqui no Encanto da Sereia de novo Muito obrigada por me convidar, Mari Eu adoro o Encanto da Sereia Tô sendo muito divertido pra mim Tô com essa calda aqui linda, olha Adorei ela Tô sendo muito divertido Tô adorando E é isso Muito obrigada pelo convite Estou amando Tá um arraso Galera, enquanto eles deram uma pausa ali na gravação Vim dizer que eu já gravei algumas cenas com o Miguel Costa A gente já gravou algumas cenas E gravei com a Julia Klein hoje também A minha cena com o Miguel é, assim A gente é namorado E a gente briga muito Podemos dizer assim A gente briga A gente não consegue sentar pra conversar E direito, sabe A conversa sempre acaba Porque a gente se estressa muito Então, assim A personagem que eu tô fazendo, Carol Ela veio pra estragar o romance Não vou falar romance de quem Mas, assim Vai ter muitos estragos A gente vai acabar com a vida da Mari Eu sou o rival da Mari Só que, gente Eu queria dizer pra vocês Que eu só sou o rival da Mariana Na série Porque toda vez que tem alguma vilã na série O pessoal do canal da Mari Confunde, às vezes, um pouco Achando que as pessoas São realmente vilãs Só que, gente É tudo atriz, sabe É tudo atuação Não é nada disso Que vocês acham que é A gente só tá fazendo Uma novelinha Uma app série Então, a gente só está atuando Os vilões Todos os vilões Que já passaram por aqui Muita gente confunde Achando que realmente São vilões Na vida real Só que não, gente A gente só tá Sabe Atuando Então, não confundam Eu sou um amor de pessoa Eu sou muito amiga da Mariana A gente até brinca Falando que a gente é gêmeas Sabe Não tem uma rivalidade Entre a gente Claro que não Pelo contrário São muitos amigas Então não confundam Tá bom Gente Uma dúvida que não quer calar Quero que vocês me respondam Aqui nos comentários Vocês acham que eu pareço Com a Mariana, gente Vocês acham que eu pareço Assim com a Mariana Comentem aqui nos comentários Todo mundo Pessoal do canal dela Do Instagram dela Do meu Instagram Falam que a gente é muito parecida Então por isso Que é um dos motivos De a gente Se chamar de gêmea Sabe E também porque Há muita imandade Entre a gente Então Digam aqui nos comentários Se vocês acham Que a gente é parecida Gente, virei sereia Olha que linda Tchau 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 Tchau